Música Muito bem, Estúdio Joy, está aqui na montanha, onde vai ser o grande palco de amanhã, a grande final entre Cometa vs Grêmio União. Casquinha, o que você espera desse grande jogo de amanhã? Olha, a gente espera tudo de bom, que seja um grande jogo, uma grande festa, uma grande confraternização, acima de tudo. Vamos esperar que a torcida lote esse estádio, que é a grande expectativa de quebra de recorde de toda a história do esporte que o Cometa no estado da montanha. Então, a gente espera que dentro de campo o nosso time nos dê o resultado que a gente precisa para conquistar esse título, que a gente entrou no início do ano com esse objetivo. E estamos aí a um passo de conquistar esse objetivo e pode ter certeza que o Cometa vai fazer de tudo para conquistar. Mas, claro, sempre respeitando o nosso adversário, sabemos que eles também são fortes, não é de nada, não é de Vardy, que eles estão aí também disputando uma grande final. Mas, enfim, tomara que dentro de campo todos vençam quem realmente vem assistir esse grande jogo e dentro de campo que vença o melhor. Vou torcer para que seja o nosso Cometa, né? Casquinha, como é que está a preparação aí dos atletas? Como é que está essa semana aí os preparativos, os treinamentos? Foi mais intensivo, menos intensivo? Como é que está essa preparação do Cometa na questão técnica para esse jogo? Olha, a preparação o melhor possível, né? Desde a competição a gente sempre esteve focado em todos os jogos que a gente teve até então. E agora, na final, não vai ser diferente, muito pelo contrário, vai ser maior ainda, vai ser... Vamos estar a semana inteira mais focado ainda, mais concentrado ainda, né? Inclusive, fizemos dois treinos, um coletivo e um de bola parada, ou seja, treinamos penalidades também, porque há essa possibilidade. Enfim, a preparação foi feita da melhor maneira possível. Nós, como diretoria, estamos fazendo todo o trabalho do mundo para que ele surja efeito dentro de campo. Casquinha, a torcida aí, a charanga do Cometa, a gente sabe que é um dos grandes diferenciais aí do Cometa, sempre dando aquela força. Como é que está essa charanga? Está aquecida para o jogo de amanhã? Está tudo certinho? Como é que está essa preparação da torcida para esse jogo? A nossa torcida, diga-se desse passagem, né? Esse ano, simplesmente, está maravilhosa. Ela está acompanhando o time, torcendo realmente, respeitando os adversários, torcendo e deixando a torcida adversária vir aqui torcer também. É isso que nós vamos fazer amanhã novamente. Nossa torcida está de parabéns. É o décimo segundo jogador do time, impura o time mesmo, ajuda mesmo. E isso, aqui dentro de campo, surge efeito, sim. Porque o atleta tem, vendo uma torcida maravilhosa que nem nós temos, que vai lotar o estado da montanha e torcer por esse time conquistar esse grande título que nós estamos buscando, que é o objetivo. Isso é maravilhoso, isso é bonito demais. Isso nos conforta, isso nos dá vontade de continuar fazendo futebol. Mas vamos sempre continuar fazendo futebol da melhor maneira possível. Sempre em prol, nunca desrespeitando o adversário que aqui vem, sempre respeitando, inclusive o torcedor que aqui vem. O pessoal de Porã, a torcida de toda a região, vão ser muito bem recebidos aqui em Itapiranga. Assim como nós fomos bem recebidos lá em Porã do Oeste. Vamos fazer, como já repeti em outras entrevistas que eu dei, uma grande festa aqui em Itapiranga, dentro de campo, que vença o melhor. Muito bem, Estúdio A vai estar presente amanhã também aqui, transmitindo o jogo e participando desse que promete ser um dos maiores públicos, um dos maiores jogos aí. Um jogo fenomenal para o Cometa, uma final histórica que a gente está esperando para amanhã. Até mais! Tchau! 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 Tchau!